Segurei minhas mãos Os dias difíceis estão Meu coração vai sempre estar aqui Tomando conta de mim Ajudando a me voltar Essa situação Sentir, Senhor Tudo seria mais difícil Sem a Tua mão Eu não conseguiria Enfrentar o Teu mal Sem Tua presença em mim Desfaleceria Mais uma vez Não me deixe desistir Não me deixe desistir Não me deixe desistir Não me deixe desistir Segurei minhas mãos Os dias difíceis estão Meu medo Por conta do meu coração Mas sei que estás aqui Tomando conta de mim Ajudando a me voltar Esta situação Sem Tia, Senhor Tudo seria mais difícil Sem a Tua mão Eu não conseguiria Enfrentar o Teu mal Sem Tua presença em mim Sem Tua presença em mim Eu desfaleceria A Tua presença em mim Mas Tua presença em mim Não me deixe desistir 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 Até aqui Me ajudou o Senhor 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 Até aqui Até aqui Me ajudo, Senhor Não me deixes desistir Não me deixes desistir Não me deixes desistir Não me deixes desistir Oi, papai! Oi! Tudo bem? O Senhor é aquele que nos chama sempre O Senhor é aquele que diz Eu te levanto, eu te ajudo Nele nós podemos confiar, nele nós podemos colocar a nossa esperança Ele é aquele que nunca nos decepciona E mesmo quando tudo acontece de uma forma Como não era aquela que nós gostaríamos que fosse Mesmo assim Nós podemos crer Que Ele quer o nosso melhor E que por mais difícil que seja Ele vai nos estender a mão e vai te dizer Eu te ajudo Eu estou com você Por isso clamamos Outro lugar Outro abrigo Não há Para onde iremos nós Só tu tens as palavras divinas Senhor, Senhor Não me deixes desistir 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 Obrigado.